salmão com molho de alcaparras essa fantástica receita mais fácil não tem como temperei o salmão com sal de alho manjeri sal orégano e pimenta de reino coloquei no suporte e mandei no forno vou virar só uma vez picar cebola em pedaços menor possível grande pedaço de manteiga de sal e vou dourar cebola alho pode ser picado também em pequenos pedaços alcaparras pode jogar dentro mas eu troquei a vasilha eu vou fazer o contrário colocar aqui e esquentar juntos com muita manteiga sem colocar nem tempero nem sal já soltou o cheiro maravilhoso e tá prontinho e agora só falta fazer apresentação uma coisa deliciosa dessa comida maravilhosa usei duas saladas rúcula e alface quem gosta de limão nesse caso eu gostei coloquei limão tenta fazer e depois me escreva se gostou dessa receita beijos